Cara, é o seguinte, eu tô olhando essa base aqui já tem um tempinho, e assim, eu não vi nada, nada, tem uns 5 minutinhos mais ou menos, eu tô com o M79, agora eu não sei se eu vou colocar a Casso Tóxico, é 5 minutinhos, é 5 minutinhos, mas a gente espera. É, eu já vi essa base, tá, inclusive eu farmei Tonic, mano, quem conhece Tonic, deixem nos comentários, é uma cidade aqui perto, final do mapa, perto de Keralton, vamos aproximar ali. Mano, que cidade maravilhosa, quem conhece, eu não vou falar, tipo, vai sair no vídeo ainda, é, mas ele é um local, cara, que, meu Deus, é ótimo pra farmar, velho. Quem conhece Tonic, quem frequenta Tonic, ele já sabe, tá. Cadê? Ah, tá aqui. WTF? Ah, mano, perdi uma POX, velho. Deixa eu tacar na frente agora, pra garantir, opa. Zumbi. Nem reparei aquela casa ali. Vamos subir de volta. Ah, cara, o farm é a Pnefrina, eu não trouxe. Eu vou deixar o M79 lá em cima. Tô tomando café, que eu tô meio com sono. Ah, espantar o sono de vez. Cara, eu farmei ele em Tonic, só que eu escondi o loot lá, eu tenho que pegar. Já tem um tempo em que eu deixei lá no chão, se eu demorar muito, vai sumir. Esse loot aqui, eu peguei lá no meu esconderijo. Por quê? Porque eu tava em Tonic, eu me matei, eu achei a base, me matei e fui lá pegar. Ah, eu já, já descartei o trem, então. Eu tenho que lembrar de apachear o som do jogo, pra ficar até retorno. Tinha um cara morto em Tonic, então não sei se o seu dono tá a base, ou o que que é. Aqui não vai vir zumbi, provavelmente só aquele lá de cima. Mas mesmo assim. Agora eu vou sempre tá tacando o P.O.X., se eu não trouxe mochila, velho. Eu trouxe esse colete aqui, deixa eu arrumar ele. Tomara que aí tenha mochila. F.O.X., Duct Tape, eu não trouxe. Toda comida que eu tô achando, eu não tô comendo, pra mim ficar sempre full. Que assim fica melhor, velho. Eu vou esperar o Castle Toxic Passar, aí eu vou aproximar, pra gente dar uma olhadinha. Tem muito portão, cara. Eu trouxe um controle, dois, é, quatro controles. Tudo cheio, tá? Três explosivos. E álcool com as granadas. É, o Nego é só esperar, velho. Minha fome tá cheia. Minha sede também. Cara, passou um tempinho, teve que estar quase acabando, eu tô reparando, tipo, eu tô olhando fixamente pra lá, olha o caso, tipo, a animação dele, velho. Ele começa pouco, aí ele foi se espalhando, aí ele retrai um pouco, aí depois ele expande um pouco. Cara, que é a animação da hora, velho. Tipo, eu nunca parei pra reparar, que nem eu parei hoje, não. Como eu tô na África, eu tô um pouquinho mais stealth, né? Aí eu tô olhando, a única coisa que me espalha é a máscara e esse trem aqui. Cara, eu vou tirar essa máscara. Eu tava com aquela roupa, pediou, se eu não me engano, no TSS, eu tomei tiro, né? Então, arruinou a camisa, aí eu preferi trocar ela, como eu sempre lutei o área militar. Então, eu sempre tô achando aquela roupa de patrulha, que não molha, né? Essas roupas aqui, que é roupa OC. Tem a APTU também, que eu sempre acho. Tem a roupa de caçado também, que eu sempre tô achando. Porém, eu prefiro aquela roupa preta, né, velho? Mas, infelizmente, pra height, ela tá horrível. Porque a jaqueta era 34 slots, né? Agora tá 20. Se eu não me engano, a jaqueta tá 20, a calça... Acho que a calça tá 14, né? Era 24, agora tá 14 slots. É, eu achei uma base, uma base meio grandinha, tá? É, a caminho pra cá, se eu não me engano, é a caminho pra cá, ou a caminho pra Keralton. Eu não lembro direitinho, não. É tanto a base, mas... Ela tá bem protegida, então a gente vai ter que farmar um pouquinho, tá? E ela tem tronco também, aqueles tronco... É... Aquela pilha de tronco, tipo, tapando a porta, sabe? É meio suspeito, meio suspeito. Aqui é bem perto de... Tonic, tá? Tonic, se eu não me engano, ele pra baixo. É, ali é uma casa de tonic ali, ó. Ali embaixo, ele já é tonic. Então, a gente tem que tomar cuidado, que já tá acabando, ó. Eu abaixei um pouco o volume, tá? Pra tentar notar retorno. Porque... Eu uso o Cape Cut. E no Cape Cut, é... O APAFA TUTE RUITO, tipo... A ferramenta que APAFA foi o som, diminuiu o som, o RUITO, não era pago, mas agora saiu um ATT que ficou pago, então... Ressumindo, me lascou, né? Arame, né? nem tudo. Um Capacorca, uma Viseira. Tem... Alguma coisa aqui, ó. Ah, é horta, é horta. Hortinha. Tá. Opa. É. Tem uma outra apertura aqui, que dá pra vir. Dois barril. Caralho, aí tá por aqui, né? Nossa Senhora. E o mito, velho? Eu mito de castar explosivo à toa, velho. Eu vou castar, né? Ah, sim. Vai tá dando. Nem que seja embaixo, em cima, mas vai tá dando. Ah, aqui é o portal. Nice. Aqui é em cima. A gente tá um pouco safe, porque Tonic é uma região que os caras não vêem muito. Né? Quem vê mais pra cá é player experiente. Player que conhece o mapa, que, tipo, não se importa de antar o mapa, né? Oh, teu dano. Boa, nice. God. Easy. GG Easy. Tá, tem... Calma. Essa parede, ela tá virada pra lá. A proteção tá pra lá. Então, o arame tinha que ficar pra lá. Como o arame tá pra cá, em cima também é assim, Tem outra parede atrás dessa. Essa aqui, também, por calcita aqui de cima. Esse arame aqui também se potou. Tem todas as parede, a parede tupla. Então, o certo é raitar pela frente. Não é bom raitar com o supressor, porque... Eu vou castrar muito kit. Mas é por que não faz barulho, não tá muito retorno. Vou pegar uma moitinha aqui. Tentar... Se eu ver que tipo, tá castando muito, muito, muito tiro. Tem que ficar de olho naquela rua lá, velho. Aquela rua lá tem visão limpa de cá. É, não... Não vou utilizar mais supressão, não. Vou utilizar ele aqui, enquanto eu vi que ele tá arruinando, tiro. Foi mal, sem querer encostar aqui no mic. Vou tentar quebrar, pelo menos, esse portão ali. Cara, eu não trouxe muita bala, velho. Se tiver muita porta dupla ali, eu tô lascado. Queria aproveitar e pedir a... A ajuda de vocês, né? Nos servidores que eu tô divulgando, tá? Sempre olha a descrição e os comentários fixados. Que eu sempre tô divulgando ali um outro servidor, tá? Pra agitar o canal a crescer. A melhorar também, né? As config. Atualmente eu preciso de um... Mic, né? Um microfone novo. Porém, no momento, eu não tenho condições. Então... É, essas edificações agitam muito, tá? Vamos continuar aqui. Cara, como eu amo essa arma, velho. Aqui, eu posso ir de granada, né? Eu posso ir de granada. É uma boa. Realmente, é uma boa. Vou abrir tudo, né? Que eu sou... Expert em me matar. Seis. Sete. Vou colocar... Um... Três. Seis. Oito. Nove. Letra G. Ih, meu Deus. Corre. Deixar. Metal. Meu Deus. Metal. Ih, rapaz. Estou lascado. Aqui não tomou dano. Ou tomou? É, tomou, 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 tomou. Eu acho que tomou. Essa parte aqui já é a outra. Aqui. Acho que aqui é... Acho que aqui é a mesma ainda. Acho que aqui não estou mudando. Tomar coitado. Tu vai atirar aqui assim, ó. Tá. Qual que tinha teu esparril, velho? Pera, 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 pera. Aqui, teu esparril. Vamos atirar no lado esquerdo pra ver. Retira o que eu disse. Fala aqui na... Deixa eu pegar essa aqui. Vou ter que cair pra esse arame pra eu ficar mais tranquilo. Aparentemente eu não tinha play aqui dentro não. Mas mesmo assim eu ia apontar com a POX. Pra evitar. Cara, não sei por que, ó. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu consegui. Só tava conseguindo bater uma vez. Meu sangue tá de boa. Aí, quebrou. Cara, eu vou tirar o supressor, tá? Vou tirar. Eu castei aquela... Eu castei aquele kit tudo. Pô, nem pro cara deixar, é... Tábua e preco aqui, mas também não tinha machadinha. É, nem a... Nem a... Empurrou, beleza. É, eu vi música. Cês tão vindo? Tem cara morto aqui, ó. Matei um cara no POX, esse pá. Tem um cara morto aqui, ó. Que isso ali. É um holofote? Nossa, tem caixa. É, aqui não tem o dano, ó. Não tem o dano. É, tá na primeira parte, hein, então. E metal aqui também, velho. Meu Deus. Eu fui explodir aqui, talvez tentando nesse portão... Do lado aqui, ó. Não tá pra virar a cabeça, mas se tu vai ver. Nesse portão aqui, ó. Se me perguntar se com machado, se tava pra desmontar o portão, Não, não tem como mais, tá. Anticamente tinha como, mas a gente já não tem como. Aí. Nossa, meu Deus. Estourou, ó. Estourou. Opa! Caixa. Cês sacou isso aqui? Tem lute interrado ali, o cara colocou caixa por cima. Não tá pra mim ver o cara, não, velho. Tá, coloca aqui. Cara, já tô no lote. Place, M16. Place com camonete, velho. Nossa! Uuuuh! Nossa, olha! O explosivo já pega. Controle, já pega. Clemore. Cara, Clemore. É uma boa. Clemore ali. Duas Cle... Nossa! Deixa eu pegar isso aqui. Clemore. GG. Top. Meio parceiro. Acho que foi ter lute. Só acho que foi ter lute. Acho que a gente fez uma boa aqui, bem boa. Dois, um pelo em cima. Tem que ficar de olho. Detalhe aqui, vai cair mais rápido, tá? Porque eu vou atirar também e como tá na parte de cá... Vai tomar tono, tipo... Vai tomar o dobro de tono aí, vai cair as tuas partes. Ah, que abriu, velho. Carrecar aqui. Que já é a principação já. Não sei se vai ter mochila... Nessa base. Será que o cara tem lute bom, velho? Tá, vou atirar isso aqui. Atirar com esse pente, porque fica mais fácil pra mim. Por que que eu não vou tacar mais granada? Cara... Não faz sentido mais, não. Poupar a lute, né? Eu acho que não vale nem a pena raitar aqui, velho. Acho que não vale nem a pena. Sinceridade mesmo. Qualquer coisa a gente estoura aqui, ó. Tomou bem pouco tono. Vou olhar ali pra ver se tem kit. Eu não reparei. Opa. Parece que eu ouvi passo. Tem... Tem couro aqui no chão. Cara, já recuperamos um... Um explosivo. Pente de 40, vou pegar. Caraca, velho. Tá, mas eu quero kit. Eu quero kit de limpar a arma. Achei. Ótimo. Caraca, a KM, vocês viram? Mano, acho que a gente vai ficar rico, clã. Acho que a gente vai ficar rico. Eu tenho que falar assim, eu tô esconderijo. Mas... Abre no trecho. Cara, até quero ver se eu tô esse maluco, velho. Deixa eu carregar meu pente aqui. Vou lutear. Ah, tem que ver o lute dele. Não tem lute enterrado. Será que de baixo esse aqui tem lute? Não tá pra atirar, né? Não tá pra atirar, velho. Carregar aqui. Nós estamos num couro mesmo? Então estamos de boa. O que esse maluco tá fazendo aqui? Será que ele tá ficando arrastando um lute aqui? Colocar o pente que eu carregar agora. Será que ele é maior? Tá explicado que tem nada aqui, velho. Tá. Vamos tirar aqui. Quero ver o que tem aqui primeiro. Apobrinha. Tem uma pá aqui, né? Caraca, o cara ajudou, velho. Como assim, mano? Calma aí, calma aí. Primeiro mais importante que é esse aqui. Geralmente, quando os caras enterram a lute, pode ser granata, munição, armas, preco, enfim. O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Deixa eu acertar aqui. Meu parceiro, ceramo game. Que lute, velho. Que lute, velho. Bom, pelo menos não tomamos preju, né? Arrumar de novo. Eu vou arrumar aqui, aí eu já descarto esse kit qualquer coisa. Cara, que lute. Carreca ele também. Pedir o seu like, tá? Sua inscrição aí, quem for novo no canal. Se inscreve aí pra ter essa moral. Direto tem lute de height. Tem fit de height, tá? É, antigamente eu divulgava, tipo, o servidor. É, deixava o lute pros inscritos e tal. Mas, muitos inscritos, não tô falando todos, tá? Alguns, é... Ficava afacalhando, tá? Meu lute, tipo, eu escondia lute. Eles iam lá, achavam. Arruinavam. E por isso que eu desanimei um pouco, tá? Mas, se eu ver, tipo, que o switch tá indo bem. Se eu ver que tá indo muito like. Tipo, muito hype. Aí eu volto de novo a dificuldade. Tipo, ah, tô jogando esse total. Tem lute ali, vai lá pegar. Quem é mais velho no canal, sabe do que eu tô falando. Já fiz isso, alcanço esses. Né? E tinha muito inscritos aqui, alá coláfora. Sabe? E isso é muito bom, tipo, ter interação com esses inscritos e tal. Deixa eu organizar aqui, mais ou menos. Tá. Ah, controle. Controle. Cara, três controles aqui, corte, velho. Quatro, né? Que tinha um... Não. É, ó. Nossa, a gente lucrou demais, velho. Lucramos demais, cara. Meu Deus, velho. Só aqui, tipo, nem olhei o lute lá dentro, cara. Nem olhei o lute lá dentro direito. Cara, eu não tô de SKS não, meu amigo. Não tô de SKS não. Não tô de SKS. Pesta... Uh, mochila, mochila, mochila. Aleluia. Munição. Epinefrina. Tá na minha AUK. Uh, maravilha. Bateria. Petra de Amolar. Tira. Tuk-t-tip. É bom. Tira, 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 tira. O cara tá de arco, né, velho? Já poguei, ó. Já poguei. Tá vendo? Cara, tipo, olha isso, mano. Esse slot aqui tá pugado. Vamos trocar, né? Que a minha tá... É, tá impecável. Ainda. Ah, eu troquei. Uh, isso aqui é bom. Eu troquei ela de novo. É, não... Cara, eu peco o Capacorca ou não, velho? Eu vou pegar pra me liberar espaço, velho. Pra quem não sabe, a cabeça de lupo tem 5kg. 5kg. Trocar a minha lupa. Cara, que lucro, velho. Que lucro. Vamos ver aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Só pôr esse encargo. Vamos lutear aqui. Olha. Pegar o que falta. Cara, eu gosto disso aqui, velho. Mas... Não vou levar, não. É, ó. Tô bugado, tá vendo? Tem algum item aqui que tá bugado. Cara, comenta aí... É, deixa aí nos comentários se fosse... Isso também tá... Ó. Tá vendo? Ó. Comenta aí se eu sei se também tá tendo esses bugs. Ou se é só comigo. Cara, por que que eu, tipo... Por que que clicando eu não consigo, velho? Olha isso. Eu não tenho paciência pra ficar puxando item por item, não. Mano, pra que que vocês guardam da calinha, mano? Pra que que vocês guardam da calinha, velho? Tinha... Ah, tinha motivo de vitamina. Quarentinha. Não foi muito inteligente, não, né? Mas... Cara, olha isso. O jogo, tipo, escolhe. Ah, esse aqui vai vir, esse aqui não. Esse aqui vai vir, esse aqui não. Tinha com o filho da mãe, velho. Na moral, velho. Tá. Ah, posso tirar essas latinhas de comita aqui. Tem muita coisa pra me lutear no caminho. Tipo, pro meu esconderijo. Então, não preciso me... Preocupar com... Comita, não. Leva mais uma morfina, cara. Nossa, meu Deus, cara. Meu Deus. Olha isso aqui, velho. Uh, supressor, azul, boa. Falta um. Aqui. Nossa Senhora, tanto de item, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Nossa... Ah, tá. Esse aqui eu já tinha visto, né? Vou fazer o seguinte. Vou recuar. Vou trocar esse aqui ali em cima. Vou trocar esse aqui ali em cima. Na real, não tão em cima. Não tão em cima. Vou trocar nessa... Nessa primeira moita aqui também, não. Nessa moita aqui, ó. Nessa moita cheia aqui, ó. Lá tem mais hipnefrina, né? Então, tá pra gente usar mais uma e correr pra cá. Cara, eu fui lá sem arma. Então, foi um tropaço pra mim não ter risco de perder. Cara, é muito loot, velho. Muito loot, muito loot, muito loot. Qual que foi esse nome do vídeo? É, eu tô criativo pra nome esses dias. Deixa aí. Ah, minha cidade não tá GG agora. Nem preciso de hipnefrina, não. Só pra voltar que eu vou tá com loot, né? Caraca, AM. Eu vou pegar as duas AKM. Eu vou criar um esconderijo em que era alto. Como eu tô perto, mais safe do que eu voltar lá onde que eu tava. Tá. Bala, pente, pente. Bala, bala, bala. Deixa eu pegar as armas antes que eu encho a mochila. Não, 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 não. Teste, teste, teste. Por que que eu pedi pra tecer? Porque... Sniper não tá cabindo mais nessa mochilona. Cara, assim... Assim, aswal. É a última. What the fuck? Na real, não. Não, não. Vou levar seu pente. Por quê? Porque aswal não é difícil que você achar, não, cara. É... Mamão, mamão. Cara, esse primeiro aqui, você foi me desculpar, mas... Tem condição, não. Kit... Eu não vou me encher de kit, não. Pente, bala, pente. Cara, que loot, meus amigos. Que loot, velho. Eu tenho que meter o pé. Esse aqui é a bala de 156. A K-74 é legal? É legal pra lá, velho. É muito boa a K-74, velho. É muito boa. Tem supressor. Como eu vou fazer o esconderijo aqui perto? Serrote, machadinho. Isso aqui pra arrumar minha veste. Eu não sei se eu peguei. Comida. Não vou levar comida. Mais munição. Kit. Ô, jogo. Pelo amor de Deus, jogo. Ô, jogo. Eu sei que você não me ama, não, né? Mas, pelo amor de Deus, jogo. Cadê a mira? Mira, 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 mira. Mano. What the fuck? Cadê minha mira? Ah, olha isso, velho. Tá de brincadeira, velho. Jogo, sacana, velho. Remédio, eu posso... Não posso percar remédio, não. Jogo, não. Que que eu perco remédio? É isso, né? É isso, né? Preco, 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 preco. Calma lá, calma lá, clã. Calma lá, calma lá. Um dia eu termino isso aqui. Mano, não tinha preco aqui, não? Uai. Uai. Eu tô cego? Ah, cara, sério que não tem preco aqui, não, velho? Eu peguei preco já? Não, né? Cara, tipo, eu lutei o tanto de caixa por isso, velho. Prefiro raitar a pazinha simples que tem uma tuas caixinhas, que você já lutei e já mete o pé, velho. Caralho, eu fui meter o pé, velho. Lutei em outro local. É, eu não vou parar, não. Vamos embora. Tem que me preocupar com o tunique. Esse moço aqui tá meio manjado, velho, mas... Azar. Pula, não pula. Cara, eu vou ter que lutei o tunique. Mas eu tenho que tirar o loot daqui, velho. Cara, eu peguei preco, velho. Não peguei, cara. Sacanagem. Tudo pra cima, né? É, eu não peguei preco. Deixa eu acertar o meu kit aqui, meu... Mano, esse ele costura com o quê? Com o Kuro? WTF, velho. Nossa, muito loot, velho. Tá. Tira isso, tira isso, tira isso. Os pentes, palo eu vou deixar, que eu acho palo bem importante. Eu vou deixar por aqui mesmo, velho. Eu vou pegar as coisas importantes e meter o pé antes que eu morro. Aí eu vou voltar cá. Pra mim... Pra mim... Quartar o resto. Petra tinha molal, eu vou levar. Tá. Ah, esse aqui não tá. Esse aqui eu tenho que levar. Granata, cadê minha AUK? Minha AUK. Minha AUK. Cara, eu vou levar AKM. Eu vou levar um AKM. E um pente, cadê? Vou levar um pente desse. Qualquer coisa, eu tropo lá e volto só com... Só com o PASCO. PEM PASCO mesmo, sabe? Fala. Olha isso. É como se eu não tivesse com a mochila na mão, tá vendo? Olha isso aqui, velho. Eu vou aproveitar e vou levar isso aqui. E vou relogar. Olha isso aqui, velho. Vou ter que relogar, velho. Vou me afastar um pouquinho aqui e vou relogar. Vou aproveitar e encerrar o vídeo por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu!